E aí galera sintonizado aqui no canal 5 Hoje eu vim fazer uma caminhada aqui Pra trazer umas imagens aqui pra você Do antigo moinho aqui da cidade de Macau Olha aí Acabei de chegar aqui E vou fazer umas fotografias aqui Pra ficar registrado como tá hoje o moinho Bora pro vídeo? Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal